Gonçalo se esconde atrás de um tronco de árvore e assiste Samuel caçá-lo armado. O psicopata grita, Chegou a hora, Gonçalo! Acabou a boa sorte! Vou te ensinar a não se meter com a mulher dos outros! O telefone de Gonçalo toca, fazendo barulho. Martim agradece por Yara ajudá-lo, mesmo sabendo que Sérgio ficará furioso quando souber. Ela responde que quer ver Alice feliz e fará de tudo para que sua mãe sorria. Yaya manda Julieta ligar para Yara. A apresentadora diz que acredita neles, pois sua enteada não seria louca de esconder um criminoso de verdade em casa. Ela suspeita que Paulo e Yara estejam namorando. Yaya liga para Yara, contando que Julieta descobriu que Paulo está escondido lá. A advogada pede para falar com Julieta e afirma que tem uma explicação para aquela situação. A apresentadora anuncia, Você tem uma hora para estar aqui e me explicar tudo. Julieta está nervosa por ter um dos homens mais procurados do país escondido em sua casa. Yara encontra com a mãe e conta como foi a conversa com Martim, mas avisa que precisa ir embora para resolver um assunto urgente. Alice diz que não pretende sair da delegacia até conseguir ver o namorado e agradece a ajuda da filha. Lorena finalmente liga para Gonçalo, querendo conversar. Ele avisa que está escondido e não pode falar naquele momento. Samuel ouve a conversa e o rende apontando a arma para ele. Gonçalo é obrigado a se livrar do celular. Célia chega no jornal nitidamente abatida e, ao ser questionada por Tiago, ela explica que acabou de descobrir algo muito sério e ainda está processando a informação. Carlota liga para Tiago, perguntando se ele já sabe da prisão de Martim. Tiago responde que não e promete descobrir mais detalhes sobre o fato. Sofia está deprimida e conta para Luna que seu pai está preso. A garota tenta consolar Sofia, falando que se Martim for um bom homem, sairá rápido da cadeia. Rebeca liga para o filho e esquece que ele está morando há dois anos do Japão. Francisco começa a perceber que há algo de errado com sua mãe. Fábio desabafa com Sérgio e Júlio. Ele relata o quanto está sofrendo com o Alzheimer de Rebeca e agradece pelo apoio dos dois. Sérgio acha estranho Julieta ainda não ter aparecido para a reunião. Julieta segura um taco de beisebol e avisa que se Paulo fizer qualquer movimento brusco, irá acabar com ele. A mulher diz que sua enteada está louca de colocar um fugitivo dentro de casa e comemora por Sérgio ter voltado para colocar ordem naquele lar. Ela acrescenta que não irá contar que o encontrou ali, mas quer algo em troca. Samuel diz a Gonçalo que irá levá-lo a um lugar mais reservado para ensinar uma lição a ele. Nesse momento, a polícia aparece. O psicopata usa Gonçalo de escudo humano e avisa que, antes de se entregar, pretende matar o rapaz. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela, Se Nos Deixam. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Sexta-feira, 15 de abril. Mabel aparece querendo saber notícias do Martim e lamenta por um jornalista tão renomado acabar no fundo do poço daquela forma. Tiago vai à casa de Carlota buscá-la para ir à delegacia e confessa que não consegue esquecer o que houve entre eles, mas teme que Martim descubra. A psicóloga o tranquiliza, falando que se depender dela, ele jamais saberá. A polícia ordena que Samuel se entregue. Fernanda chega ordenando que seu ex solte Gonçalo. O psicopata ignora a todos e avisa que caso alguém se aproxime, irá matar o rapaz. Karina então larga a arma e oferece uma negociação. Francisco liga para o pai e pergunta o que está acontecendo com Rebeca. Fábio, sem saída, revela para o filho que ela está com Alzheimer e então começa a chorar pedindo para o filho voltar. Francisco fica desesperado, mas relata que não pode voltar ao México agora por conta da imigração. E Ara chega em casa e é recebida com um beijo apaixonado de Paulo. Ela agradece pela madrasta não ter ligado para a polícia e implora para a mulher também não contar nada a seu pai. Julieta aceita ficar em silêncio, mas em troca quer uma entrevista exclusiva com Paulo no dia da estreia do seu programa. Sérgio ordena que Célia localize Julieta imediatamente. O telefone do Crápula toca, é Alice. Ela o enche de insultos e ele avisa que cada ofensa desferida a ele será mais um mês que Martim passará na prisão. Ela pergunta o que ele ainda quer, pois já lhe tirou tudo. Sérgio responde que Martim se meteu na vida do homem errado e agora terá que passar uma boa temporada na cadeia porque ele quer. Mabel procura Mujica e exige falar com Martim, mas o policial avisa que o jornalista está incomunicável. Ela avisa que o seu jornal ficará em cima de cada passo do Ministério Público por eles estarem prejudicando o seu principal jornalista. Mujica fica nervoso com a ameaça. Carlota chega à delegacia. Alice já está farta de tantas ofensas vindas de diversas pessoas e recebe a psicóloga com quatro pedras na mão. Tiago tenta apaziguar a situação. A negociação de Karina com Samuel não surte efeito. Fernanda interfere pedindo para ficar no lugar de Gonçalo, mas o psicopata está irredutível. Karina dá a volta na floresta e dispara um tiro pelas costas de Samuel. O vilão, ao ser atingido, cai no chão. Fernanda chora aliviada. Carlota não consegue visitar Martim. Alice está revoltada por todos estarem a culpando. Nesse momento, Mabel aparece a convidando para conversar em particular. Martim fica radiante ao ver Alice. Os dois se beijam. Martim diz a Alice que está muito feliz em vê-la. Alice diz que estava ficando louca por não poder vê-lo. A mocinha declara ter pensado que ele não queria mais vê-la, pois deixou muitas mensagens e ligou bastante e ele não a atendia. Martim está preocupado com Yara sendo sua advogada por causa de Sérgio. Alice ressalta que todos a acusam pela prisão dele. O policial avisa que o tempo de visita acabou. Carlota reclama com Tiago por Alice ter ido à cela de Martim. Tiago pede que ela se acalme. Alice aparece e avisa que Martim está bem. Mabel avisa que mesmo Sérgio, tendo influências, elas têm a verdade. Alice a agradece. O corpo de Samuel é levado pelo IML. Fernanda respira aliviada enquanto Gonçalo abraça Lorena. Gutierrez conforta Karina, dizendo Você fez apenas o que devia ser feito. Yara diz que Paulo estará mais seguro em outro cômodo da casa. Ela espera que Miranda não veja o mocinho. Julieta diz que será discreta e que podem contar com ela. A jornalista ressalta que essa é uma oportunidade de ouro para Paulo contar sua versão da história. Paulo diz que não está gostando dessa ideia de dar uma entrevista. Julieta pensa que eles terão que arrumar um outro local para fazer a entrevista e sugere que seja na casa dela. E Yara diz que isso não será possível, pois tem uma patrulha a vigiando 24 horas por dia. Julieta, rindo, avisa que no futuro a advogada poderá escrever um livro contando essa história. Yara diz que não tem motivo para rir. Para você pode ser divertido, mas para a gente é um assunto de vida ou morte. Julieta pede desculpa e ressalta que ninguém pode saber que Paulo está ali. Mujica liga para Sérgio avisando que está sendo impossível manter Martim Guerra incomunicável. Sérgio avisa que as visitas ao mocinho estão proibidas. Mujica alerta que Martim Guerra também tem influências. Mabel Rangel, do mundo do jornalismo, está protegendo ele. Sérgio fica surpreso ao descobrir que Yara é advogada de Martim. Julieta liga para Shirley avisando que tem a entrevista do século e que Sérgio não pode saber. Paulo está preocupado com a tal entrevista que dará para Julieta. Yara diz que estará com ele e pede que ele fique calmo. Alice pergunta o motivo de Fernanda e Gonçalo estarem na delegacia. Lorena avisa que Samuel foi morto quando estava fazendo Gonçalo de refém. Karina chega avisando que eles precisam dar o depoimento. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!